Boa noite para você que mora nesse país em que o presidente da Fundação Palmares é afastado pela justiça, depois de cometer uma série de abusos, de absurdos, de declarações, infelizmente a gente tem que dizer, algumas delas racistas, ele é um afrodescendente, mas isso não impede de ter uma cabeça que adere às teses racistas conservadoras desse governo Bolsonaro, mas ele está sendo afastado por outros motivos. Por assédio moral e perseguição a funcionários da Fundação Palmares, essa é uma das manchetes, esse governo vai se desfazendo, né gente, olha só, mas essa é uma das manchetes de agora há pouco, né, com o afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Palmares, está aqui a figura, a justiça afastou, a decisão impede que ele nomeie e contrate ou faça qualquer remanejamento de servidores, a justiça do trabalho afastou, o bolsonarista Sérgio Camargo, em função de uma ação do Ministério Público do Trabalho, após denúncias de assédio moral e perseguição ideológica contra servidores, mais uma para esse governo Jair Bolsonaro, um governo que, além de destruir as políticas, políticas, por exemplo, de combate ao racismo, de combate à desigualdade, de combate à desigualdade de gênero, tudo isso, um governo que destrói a economia, a saúde e a ciência. Eu estou fazendo esse vídeo para informar a população brasileira do que acaba de acontecer. Roberto Alvim nomeia Sérgio Nascimento para presidente da Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares foi criada exatamente para fomentar políticas culturais para a população negra. E ele chega a dizer que a escravidão foi benéfica para nós negros. Imagine se uma pessoa dessa natureza pode estar dirigindo a Fundação Cultural Palmares. E ele diz praticamente que Palmares não existiu e que Zumbi é um falso herói, como se não tivesse tido os quilombos, as revoltas. Ele não conhece a história do Brasil e muito menos a história do negro brasileiro. Zumbi é herói da pátria brasileira. Será que ele não sabe que viemos de um navio? Será que ele não conhece a ilha de Gore? Será que ele não conhece o Rio de Janeiro, onde nós tínhamos lá um verdadeiro entreposto de venda de escravos? Nós estamos fazendo um grande movimento de abaixo-assinados. Queremos esse Sérgio Nascimento fora da Fundação Palmares. Sérgio Nascimento, tenha respeito pelo movimento negro. Respeite a sua raça, a não ser que você não se reconheça negro. Mas respeite, respeite a sua família e respeite a família alheia. Nós somos negros e negras e não abrimos mão disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.